Bom dia, meu povo! Vamos fazer uma outra receitinha? Então, hoje a gente vai fazer uma carne moída diferente. É porque carne moída, gente, eu não gosto muito de carne moída, não. Só com a cebola e o alho, não. Eu quase não compro. Eu compro mais a carne para cozinhar, quando eu vou comprar carne de boi. Mas essa carne moída que eu vi uma pessoa fazendo na internet, eu gostei muito. E aí eu vou fazer. E fica uma delícia mesmo. Fica muito bom. Aí eu vou mostrar para vocês como que é essa carne moída. Eu já estou cortando aqui a cebola. E eu vou mostrar para vocês aqui as outras coisas que a gente vai usar. Vai azeitona, vai o creme de leite que está aqui. Aí vai o milho. E é isso. A gente vai fazer um creme de milho depois. E vou mostrando aí. Vocês vão acompanhando aí. Vocês vão adorar essa carne moída, viu, gente? E não gasta tanta coisa, não. Não é muito difícil de fazer, não. O custo não fica muito caro, não. E fica um prato maravilhoso. Quando eu vi a moça fazendo, eu até salvei o link lá do Instagram. Para mim poder, mandei para minha filha para a gente poder fazer. Aí vocês vão ver que delícia que fica essa carne moída, gente. A carne moída já está ali na geladeira. Eu vou pegar ali e vou mostrando aí o passo a passo para vocês dessa carne. E fica maravilhosa. Então, aqui eu cortei três cebolas pequenas. Olha aí. Já vai ficar aqui reservadinha. Já está lavada, cortada a cebola. Então, vocês vão acompanhando aí do dia. E já quero agradecer os novos inscritos. Estão entrando pessoas novas aí no nosso canal. E eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, viu? Você que está entrando aí, está assistindo nossos vídeos. Você que não é inscrito, já se inscreve aí. Quem quiser ser membro do nosso canal, o nosso canal está precisando de Apoiadores. Seja membro deste canal. Doe um valeu aí no vídeo. E vamos seguir, então, com a nossa receita. Aqui, pessoal, eu estou fazendo aqui o molho da carne moída. Na hora que secar, que der uma rapinha aqui no fundo, aí eu vou pegar e vou colocar aqui o extrato de tomate. E aqui já vai ficar pronto. E vou colocar aqui também a a azeitona. E eu vou mostrar para vocês aqui os outros ingredientes que estão ali, que vai no creme que a gente vai colocar por cima da carne moída. E os outros ingredientes são esses aqui, ó. Vou colocar essa azeitona. Olha aí. Um pouquinho de azeitona assim. Vou colocar o queijo. Que já está tudo picadinho. A gente vai colocar por cima do molho branco. E esse creme aqui é o de milho. Olha aí. Olha como que ele tem que ficar. Ele tem que ficar assim, ó. Desse jeito que está aqui. Vocês não podem bater ele demais. Bota no liquidificador. Liga o liquidificador. E assim que der uma batidinha, vocês desligam que já está bom. Olha aí. Daqui a pouco a gente vai montar. E vamos mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Então, pessoal, o nosso molho já secou. Está seco aqui. Então, a gente vai colocar aqui o extrato de tomate. Quem quiser falar aí, gente, de onde assiste os nossos vídeos, fala aí para a gente estar mandando abraços, né, para vocês. Porque vocês que seguem sempre a gente aqui, vocês merecem, não é isso? Então, quem quiser falar, pode falar aí que a gente vai estar mandando um abraço para a sua cidade. Então, a gente vai cortar aqui. Vamos colocar aqui o molho. O extrato de tomate. Aqui, ó. Já vai estar prontinho. O nosso molho ficar com ele. Esse molho aqui, eu gosto dele, que ele não deixa ácido. Ele não fica ácido na comida. Porque tem uns molhos que é muito ácido, né? Aí eu não gosto de molho com acidez demais, não. Esse daqui é bom. Então, agora, a gente vai usar essa forma que eu vou usar para colocar aqui o molho da carne grita. E vou colocar aqui os cremes que já estão prontos aqui. E a gente vai colocar no forno para dar uma gratinada. E eu mostro para vocês como que ficou, gente. Para dar... Eu vou botar no forno só para derreter um pouquinho o queijo. A gente vai colocar aqui por cima. Então, aqui o molho está prontinho. Olha aí. Deixar o celular aqui fica melhor para mim do que no tripé. Porque o tripé fica alto também. Muito alto aqui para provocar um molho. Agora, a gente vai passar esse molho para aqui, para essa cerveza. A gente coloca, vai agenciando aqui. E eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui, tá bom? Mesmo com o celular, onde está, eu vou levar aí para vocês verem. Coloquei aqui o molho da carnoíta. Olha só para vocês verem como que fica. Agora, o molho ficou assim. A gente vai colocar aqui agora o nosso molho branco que está pronto aqui. Olha. Olha como que ficou bonito esse molho. Olha só. Vamos colocar para cima da carne moída. e espalhar ele aqui por cima. Vamos matar aqui bem para aproveitar bastante. Porque esse molho está maravilhoso. E agora a gente espalha aqui por cima da nossa carne. E aí agora a gente espalha aqui por cima da nossa carne. Olha aí. Agora é só colocar o queijo e levar para colocar o queijo e levar para o forno um pouquinho. Só para derreter o queijo. A azeitona, gente. Eu preferi colocar assim pão molho branco. Mas se vocês preferirem colocar a azeitona no molho da carne moída, vocês podem colocar no da carne moída. No da carne moída que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou lavar a minha mão. Minha mão já está limpa mas eu vou lavar a minha mão porque eu vou pegar esse queijo aí com a mão. Minha mão já está limpa porque eu estou com a mão na água aqui lavando coisas aqui o tempo inteiro. Lavando cebola as coisas que eu estou fazendo aqui. Então a gente vai colocar aqui agora. Vamos colocar aqui o nosso o queijo o queijo o queijo fica assim a gente vai jogar tudo por cima aqui. E aí vamos lá. Vamos levar pro forno agora Depois eu mostro pra vocês Olha aí pessoal Já ficou pronto Olha pra vocês verem que lindo que ficou Eu deixei pouco tempo no forno Porque o pessoal tá chegando aqui pra alunçar Então eu não posso deixar muito tempo não Mas se vocês quiserem deixar mais tempo no forno Vocês podem deixar Que é pra derreter bastante O queijo Gente do céu Fica muito bom Fica muito bom mesmo A carne moída assim Aí sim Fica maravilha Aí vocês fazendo Fala aqui no vídeo Como que ficou de vocês E se vocês gostaram Gente Porque fica Uma delícia Uma delícia É isso aí Vamos almoçar E quem gostar do vídeo Já curte, comente Se inscreva Ative o sininho das notificações Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos provar então Gente Fica muito bom A carne moída assim Fica outra coisa Muito bom mesmo Uma delícia Uma delícia Pode comer somente assim Com arroz Só com arroz Fica tipo um scrongonofe Só que de carne moída Fiquem com Deus Tchau O que é isso?